Olá, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Bora lá que no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um lançamento internacional que vem sendo muito pedido aqui no nosso canal. É de verdade! E eu tô devendo essa resenha pra vocês, não é de agora não! Faz tempo que ia se perguntar na minha coleção e até hoje! Perdão, gente! Perdão, perdão, perdão! Que a Fê tem muita coisa pra poder falar e ela vai deixando o próximo vídeo. Vai deixando e vai empurrando, aí dá nisso, aí dá que eu demoro a trazer a resenha da fragrância. Vamos lá, que é sobre ele! O Miss Dior versão parfum, tá bom, gente? Este daqui, parfum. Fê, comprou de quantos ml? Ah, eu comprei o maior que tinha logo, que é o Miss Dior de 80 ml, ok, gente? Sim! Por que, Fê? Você já vai comprar logo do maior? Por que eu sou louca do Miss Dior, gente? Sou apaixonada com essa fragrância. Aqui ele vem nesta apresentação, tá bom? Ó, ele não vem com isso daqui, não. Isso aqui eu tirei do lacre e colei aqui. Tá bom? Aí não vão pensando que o de vocês é falsificado, não, porque não é. É eu que tirei esse adesivo do plástico, do celofane, e coloquei aqui. Aí vem assim, olha, com cartucho de fundo. Certo, sim? Fê, agora mostra pra gente o fresco. Aqui ele, vem no mesmo formato da versão do 2021, né? Com o lacinho no tecido. Não, não temos mais o lacinho metalizado. Agora são todos assim no tecido. Será que vai continuar sendo assim? Fê, conta pra gente, essa versão, Miss Dior Parfum, vem pra poder substituir a versão de parfum? Não, esse daqui é um novo perfume, é uma nova fragrância, tá bom? Gente, já tirei essa dúvida de vocês? Fê, agora já conta logo. Tira uma outra dúvida que tá me atormentando. Eu não consigo dormir. Que exagero. Ô, que exagero, meu povo. Vamos lá. Deixa eu tirar essa dúvida de vocês. Ah, e deixa eu falar. Aqui também é um tecido, tá? Isso daqui é um tecido, gente. Olha, tecido aqui no Midional é uma plaquinha, ok? Fê, lembra as demais versões? Lembra 2012? Lembra 2017? 2021? É 2019? Conta aí pra gente. Eu conto. Esse perfume aqui, ele veio homenageando o Miss Dior na versão de 1947. É isso mesmo. Fê, ele traz o mesmo cheiro? É lógico que não, gente. A versão Miss Dior 1947 traz um cheiro verde, aromático, um tanto que amargo ao mesmo tempo, muito aldeídico, é musgoso, tem muito do gálbano e com aquele toque do couro presente. Então, não, eles não lembram em nada um ao outro, tá bom, gente? Esse é, sim, um perfume chipre. Ele veio classificado como um âmbar floral ou um floriental, mas, não, eu não sinto essa fragrância âmbar floral. Eu sinto chipre real, é de verdade. É isso que vocês também irão pegar daí do outro ladinho. Uma criação de franco de jã, amo esse perfumista, ele me traz sempre boas novidades, né? E esse daí é mais um, Fê, peraí que eu já conto a vocês. Aqui no site oficial da Dior, vem contando a historinha a respeito, sobre a homenagem, né? Do Miss Dior, versão 1947. Aqui na historinha diz, Miss Dior Parfum é o sopro de feminidade e juventude naquele estilo Dior. Franz Cugian, bom, já vamos tirar essa dúvida também. Eu digo a vocês que essa versão aqui, sim, traz um cheiro feminino, todos os perfumes das versões de Miss Dior que eu tenho na minha coleção, tirando as versões antigas, né, como o 47, por exemplo, todos eles eu os considero como perfumes princesas, são perfumes bem românticos nessas características, ok? Esse daqui, ele saiu um pouco do romantismo e se tornou um perfume mais mulherão, um perfume mais para as mulheres maduras, um pouquinho mais pesado, puxado nas notas terrosas, amadeiradas também. E esse daqui, pra mim, ao meu olfato, é um perfume para as rainhas e não para as princesas. Quando eu uso essa fragrância, eu já lembro de imediato de uma mulher que é mais segura, independente, confiante. Sendo assim, este é um perfume para as mulheres mais maduras, de fato, tá? Fê, ele traz versatilidade? A gente usa de dia, de tarde e noite? Não! Esse daqui também, gente, é especial para ser usado no outono e no inverno, senão ele pesa, ele cansa e eu conto para vocês o porquê, ok? Querem que eu dê continuidade aqui? Por que o perfume foi homenageado? Eu comecei a ler, parei, já me deu vontade de explicar para vocês que não, não acho esse perfume jovial como conta aqui, né? Como a ideia deste perfume parfum. Vamos lá! Aqui diz também que o permista reinventa o mítico néctar chifre de Mijior com uma composição que combina acordes florais frutados com notas voluptosas, que é esse dali, né? E amadeiradas e ambaradas. Está falando sobre o Mijior parfum, não sobre o Mijior 1947. Aqui diz, Mijior original de 1947, selecionou para a Dior um jasmin com facetas raras, obtidas através de um método de extração especial. Então, compreenderam este lado? Sim, é apenas no lado ajasminado, porque de resto, gente, não temos nada de um no outro perfume, ok? Nem do lado ajasminado. Vamos lá, vamos ser realistas aqui. Não, gente, eu não sinto nada da versão 1947. E filha, e nem dos outros, não é mesmo? Não, não me lembrem nada os outros também, as demais versões de Mijior. Vamos lá, deixa eu contar para vocês sobre o lançamento, que eu já disse. Não é menininha, não é adolescente, não é jovial, é para as mulheres mais maduras, confiantes, independentes, é um perfume elegante, é sofisticado, é gostoso. Mas, vamos lá, sente daí que eu sinto aqui. Vou borrifar em mim, tá bom? Gente, assim que eu borrifo, eu já tomo um sustinho, sério. Ele abre frutado, levemente ácido, com uma luminosidade que vem das notas cítricas. E esse lado frutado, ácido e um tanto que azedo, ao mesmo tempo, ele traz um cheiro agridoce, tá bom? Ele é um azedo com doce. Não vem das notas do pêssego junto ao damasco, que conta para a gente que temos na pirâmide olfativa. Não sentimos esse frutal amarelo. Pronto, falei. Fê, o que vamos sentir aí? São as frutas silvestres, tá bom, gente? Aqui temos o morango silvestre, mas junto a esse morango silvestre, nós temos outras frutas também que se faz presente nessa fragrância. Mas não, nada desse frutal amarelo. É um azedo que vem do morango, da framboesa, do mirtilo e assim por diante. Fê, você falou que toma aquele sustinho, filha. É por quê? Gente, porque esse frutal, ele não vem sozinho, não. É sobre isso. Nós sentimos azedo, ácido, agridoce ao mesmo tempo. E junto com isso tudo, nós sentimos o patchouli. Porque esse patchouli, ele fica, gente, do início ao fim da fragrância. No início, então, é sobre isso. Dá aquele susto na gente. Se você não gosta de patchouli, não vai dando 10, 20, 30 burrifadas nessa fragrância, não. Que ele vai te sufocar. O patchouli que eu sinto nessa fragrância não é o mesmo patchouli do coco mademoiselle, por exemplo. Vocês já vão perguntar. Fê, lembra o patchouli do coco mademoiselle? Não, não lembra em nada. Fê, lembra o morango do Miss Dior Cherie? E também não, gente, tá longe de parecer com o morango, com aquele cheirinho princesa do Miss Dior Cherie, ok? Aqui nós temos um patchouli terroso, musgoso e seco ao mesmo tempo. Não, não, vocês não irão perceber um armadeirado cremoso. Vocês irão perceber um cheiro armadeirado, seco e terroso, musgoso. E agora vamos falar sobre a sua floralidade. Aqui nós temos o jasmin, como já dito, né, no início do vídeo. É, sendo que ele foi homenageado por conta do jasmin. Nós temos o jasmin junto ao lado rosado, cinto a magnólia e também se faz presente o lírio do ovale nesta fragrância. Fê e fica doce, como a versão do 2021? Não, esse é um perfume que fica, né, com esse dulçor que vem desse lado frutal, desse agridoce, mas ele não fica abaunilhado. E também sentimos o dulçor que está na base da fragrância, que é a madeira do âmbar, que traz essa sensação mais adocicada. Fê, eu queria um perfume zero açúcar. Não, não será este daqui, porque ele traz, sim, um cheiro adocicado. Não, abaunilhado, não. Adocicado, sim. Fê, desempenho, grudo na vida, na pele, na alma da gente? Gente, conta aí, vamos lá. Esse é um perfume que tem uma boa fixação, mas ele não exala a todo tempo e a todo momento. Não é aquela fragrância que toma conta do ambiente, por exemplo. Não. Eu usei bastante essa versão aqui. E para ser bem sincera, em nenhuma delas eu fui elogiada. Oi, gente, sério. Meu marido, então, dormiu comigo várias noites com essa fragrância e não falou nem uma vez esse perfume. Não, não comentou a respeito de ser uma fragrância sensual, envolvente, quente, ou algo que despertasse uma curiosidade nele. Não, não despertou. Em relação à fixação, essa fragrância na minha pele foi de 7 horas, 6, 7 horas de fixação e quando a gente borrifa, ele dá a impressão que vai exalar horrores. Sabe aquela fragrância que toma conta de todo espalho, de todo teitó, toma conta de tudo? Não, é só de primeiras impressões mesmo, tá? Você pegou, borrifou, aí sobe aquele cheiro forte, pesa um cadro no meu olfato. Eu confesso a vocês, sim, esse cheiro ácido, azedo, adocicado ao mesmo tempo, com o lado terroso do patchouli. Isso me incomoda um cadinho, me sufoca um pouco, tá bom, gente? Então, não é o dos meus melhores. Já digo a vocês também. Não, não é o Mille Dior que eu mais gosto de ter aqui na minha coleção. E sobre exalar, é disso que eu estou dizendo, é só no primeiro instante. Depois que ele assenta em você, ele fica mais juntinho, certo? Então, essa é uma fragrância que vai agradar as pessoas que gostam de perfumes frutados e terrosos ao mesmo tempo. É sobre isso, é um perfume chipre mesmo. É, notas de saída, notas cítricas, tá bom? É, corpo da fragrância, floralidade. E o fundo, gente? É musgoso, é o patchouli, é sobre isso que essa fragrância conversa com a gente. E não me lembra as outras versões que eu tenho aqui na minha coleção. Fê, não lembra Montparris de Yves Saint Laurent? Não, lembra Montparris eu uso, gente. É de dia, é com uma assinatura olfativa, é primavera, é verão. Eu uso ele de boaça. Essa é uma fragrância que tem restrições, tá bom? Eu não consigo usá-lo num verão de jeito algum. Esse daqui vai me espocar. Ele realmente pesa um bocadinho mais. Não sinto um cheiro menininha, não é jovial e não traz essa alegria contagiante. Traz um cheiro sofisticado e elegante, tá bom? Fê, filha, qual é o que você mais gosta aí? Conta pra gente. Bom, não é a versão Parfum, ok? Fê, não lembra essa versão Absolutum Blooming? Esse daqui, gente, tem muito cassis. Vai naquela mesma proposta do Cid Harmony. Quem gosta de um tende a gostar do outro. Não, um perfume não substitui o outro, certo? Mas naquela mesma tendência. Naquele mesmo cassis que nós sentimos também no Lano e Tressor. Então, essas mesmas características. Mas em relação ao perfume ser mais maduro, mais mulherão, aí sim eu digo a vocês, né, que eles seguem essa mesma tendência de personalidade e não do cheiro. É de perfumar o perfumaço. Mulher, madura, confiante e independente é ela. Vamos lá. Agora a versão do ano de 2017, que eu amo ter aqui na minha coleção também. Esse daqui, vamos ver. 2017. 2017. Ah, é ele mesmo. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá a tampa toda preta. Sente. Ah, tem condições. Eu vou ripar e ter que falar, ter que dizer a vocês. Essa fragrância aqui, eu amo ter na minha coleção. Me traz um cheiro alegre, vibrante, contagiante. Traz um cheiro frutado, doce e romântico ao mesmo tempo. Sim, é um frutado, doce e romântico. Ah, e é um dos que eu mais gosto de ter aqui na minha coleção. Agora vamos lá. Da versão do Miss Dior. Cadê? Esse daqui eu comprei de 50 ml. Esse veio lançado no ano de 2021, gente. Também diferente. E é ele, tá bom? Carrega muito mais baunilha. Um âmbar floral de verdade, tá? Enquanto a versão é parfum, é chipre. Esse daqui se trata de um âmbar floral. Vai lá, sente daí que eu sinto aqui. Ao meu olfato, ele é o mais doce que eu tenho. Tá? Ah, sim, o mais abaunilhado. O mais oriental também. Então é sobre isso. O que você mais gosta, você ainda não falou. Ah, falei, gente. É lógico que eu falei. É da versão de 2017. E não. Não é do Miss Dior Cherie. Não é da versão de 2012 também. A versão 2012 me traz muito na memória olfativa. O Coco Mademoiselle da Chanel. Traz, gente, aquele mesmo patilí, aquelas mesmas notas frescas, cítricas de saída, aquela mesma abertura. Eles não são irmãos gêmeos, mas trazem as mesmas características. Então, o meu preferido é a versão do ano de 2017. E o de vocês? Me contem aí nos comentários. Já testaram a versão parfum? O que vocês acharam? Eita, Fê, que eu achei, eu tive a mesma percepção que você. Ah, Fê, não. Eu amei meu perfume da vida. E esse daqui chegou pra poder ficar na minha coleção. Eita, que ele vai fazer parte aqui dos meus melhores perfumes lançados no ano de 2024. Bom, do meu não. No meu top melhores de 2024, ele não vai entrar. Eu gostei, gente. Mas eu não amei, não falei assim, nossa, uau, que perfume, que coisa. Eu esperava mais de Transcordiar, que eu tanto admiro, não é mesmo? Então, é sobre isso, gente. Olha só, meu povo. Beijo ultra mega carinhosíssimo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente. Beijo grande no coração.